Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em sete cidades. Olá, hora de passar o dia a limpo. Esta quarta-feira marca um ano da prisão do ex-prefeito de Bala Vista do Todo, Adel Malberti. O que teria tudo para ser uma longa prisão, como o de seu par, de major Vieiro Rildo Severnini, ficará limitado a 12 anos com a possibilidade de liberdade já em 2024, dados os tantos benefícios que réus primários com bom comportamento tem. Alberti só conseguiu essa façanha porque entregou seus pares em canoinhas. Foi mediante a colaboração premiada de Alberti e de seu ex-secretário Claudinei Ribeiro, o Baixinho, que o Ministério Público chegou em Beto Passos e Renato Pique, desencadeando a sétima fase da Operação It Pater Filho. Falando em Beto e Pique, amanhã completam-se 100 dias das prisões dos dois. Também são 100 dias de William Godoy como prefeito em exercício de canoinhas. Para marcar a data, Godoy considera uma entrevista coletiva amanhã à tarde para pontuar o que conseguiu fazer nestes 100 dias. O sinal de 5G puro, sem interferência de outras frequências, estreou no Brasil nesta quarta-feira. A primeira cidade a oferecer o sinal é Brasília, cujo funcionamento foi aprovado na segunda-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A tecnologia 5G permitirá a estreia de Internet das Coisas e permite a conexão direta entre objetos pela rede mundial de computadores. Essa tecnologia tem potencial para aumentar a produção industrial por meio da comunicação direta entre máquinas e possibilitar novidades, como cirurgias à distância e transporte em carros sem condutores. A TIM será a primeira operadora a oferecer o sinal 5G puro em Brasília. Em Santa Catarina, Florianópolis passará a oferecer o serviço em setembro. Lá no J Mais tem a lista completa de modelos de celulares que vão comportar a nova geração de tecnologia. A Justiça Eleitoral começou a convocar os mesários que vão trabalhar nas eleições de outubro. No pleito deste ano, cerca de 2 milhões de pessoas vão colaborar com o atendimento ao eleitor nas sessões eleitorais. Nos postos de justificativa e no apoio logístico, no primeiro e segundo turno. As pessoas que se inscreveram para trabalhar como mesários ou que foram convocados para prestar o serviço no dia da eleição vão receber um documento oficial da Justiça Eleitoral, de forma física ou por aplicativo de mensagem e e-mail. O critério de comunicação será estabelecido por cada tribunal regional eleitoral. Hoje toma posse a nova diretoria do Rotary Club Canoins. Um jantar no Elite Tênis Clube marca a despedida de Codson Alberto Dias, da presidência do clube, que será assumida por Ivan Lourenço de Moraes. Estes foram os destaques de hoje. Uma ótima noite e até amanhã.